Olá, tudo bem com vocês? Estamos lá, mais uma aulinha aqui de Sociologia, segundo ano. E hoje o tema, nós vamos trabalhar geração e etapas da vida, certo? Então vamos lá, primeiro vamos buscar entender o contexto. Nós vamos falar aqui a respeito justamente do processo de encontro de diversas gerações. A nossa geração, a geração de vocês, com a geração dos nossos pais, nossos avós, e enfim, o que eles contribuíram, o que é que nós estamos contribuindo, o que podemos contribuir para melhorar, para mudar, transformar a nossa sociedade. Vamos discutir um pouquinho disso, certo? Essa discussão dentro da Sociologia, ela surge aí dentro de um novo contexto, principalmente a partir dos anos 60. O movimento importante que ficou marcado com grande efervescência, com grande participação da juventude da época, foi um movimento que surgiu na França, se espalhou pela Europa, e chegou até mesmo aqui na América e no Brasil, que ficou conhecido como maio de 1968, ou simplesmente maio de 68. Então, veja só, esses movimentos, principalmente movimentos formados por estudantes, jovens, universitários dentro da França, eles começaram a sair nas ruas, cobrando mais liberdade, liberdade de expressão, de pensamento, liberdade social, também sexualidade, drogas, então, dentro de todo o contexto. Isso, a princípio, para os mais conservadores, digamos assim, parece até assustador. Mas nada disso é diferente do que nós vivemos hoje. De forma direta ou indireta, às vezes de forma até despercebida, nós passamos, nós vivenciamos esse processo de resistência por liberdade social, a liberdade da sexualidade, de gênero, o respeito às diferenças de gênero e sexualidade, e também o uso de drogas. Mas não no sentido da droga, no sentido de vir a prejudicar como algo destrutivo, mas sim pelo uso devido, pelo uso controlado de algumas drogas. Que drogas seriam essas, para a época consideradas também ilícitas? O álcool, o fumo, a maconha, que hoje, principalmente o álcool e o cigarro, são consideradas drogas legais. Não deixam de ser drogas. Equivoca-se quem pensa que não é. Apenas é legalizado. E tantas outras. Claro, existiam e existem até os dias de hoje as chamadas também as drogas ilícitas. Mas o que existia, a grande diferença naquela época, era o grande controle e a grande exigência que existia do governo, das autoridades, perante essa juventude. E essa juventude está lutando principalmente por isso. Liberdade social, liberdade de expressão como um todo, e também sexualidade, enfim. No Brasil, qual era o contexto da época? O Brasil vivia a ditadura militar, principalmente no auge do chamado Ato Institucional, o número 5, o AI-5, que foi o decreto mais pesado que a ditadura já realizou aqui no Brasil. Então, nós sabemos que a ditadura durou de 1964 a 1985, e durante esse período aqui no Brasil, principalmente os jovens, os militantes, principalmente os militantes políticos, que defendiam a liberdade de expressão, de pensamento, essa liberdade social, foram duramente perseguidos. E esse movimento também trazia junto consigo a ideia de renovação de valores culturais. Porque, na visão dos jovens daquela época, a sociedade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, o período chamado da Guerra Fria, o mundo vivia em uma constante depressão, digamos assim, porque havia saído de grandes conflitos mundiais, Primeira Guerra Mundial, que havia ocorrido no início do século passado, depois tivemos os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, e entrava o mundo em uma nova ordem, a bipolarização entre o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o mundo socialista, liderado pela União Soviética. Então, observe que o século XX foi um século de grande efervescência, um século bastante conturbado, de grandes dificuldades. E a juventude daquela época não aguentava mais isso. Eles passaram a lutar, a reivindicar que tudo isso acabasse. E mesmo ainda na segunda metade do século XX, pós-segunda Guerra Mundial, e no contexto da Guerra Fria, muitos países ainda, na América, na América Latina principalmente, ainda viviam dentro de regimes ditatoriais, como foi o caso do Brasil, o caso do Chile, a Argentina. Então, temos aí um contexto sociopolítico, cultural muito conturbado durante esse período. Só para vocês terem noção e entenderem mais ou menos o contexto da época. Então, nesse momento, o que seria revolucionar? Que mudanças seriam realmente possíveis serem realizadas? Então, revolucionar justamente era o quê? Ir de encontro ao sistema, àquele modelo de sociedade, àquele modelo de sistema até então instituído, adotado naquela situação. O contexto mundial e no Brasil, pós-segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, falei há pouco, as disputas político-ideológicas, o mundo capitalista e o mundo socialista, ditaduras em vários países, o proibido proibir, que a juventude brasileira adotou isso como lema, principalmente artistas da época, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e tantos outros nomes importantes que nos fazem lembrar durante essa época. Inclusive, proibido proibir é um título de música, de letra de Caetano Veloso, e também para o mundo que eu quero descer, que também tornou-se título de uma letra de música de Raul Seixas. Então, isso demonstra aqui o contexto conturbado que o mundo estava vivenciando. Então, nós temos um contexto mundial, pós-segunda Guerra, um contexto da Guerra Fria, e também o contexto brasileiro. E aqui vocês observam, essa imagem aqui representa muito bem, olha, jornalista contra o regime oficial, artista contra a ditadura, classe teatral solidária. Então, observe que diversos segmentos, e muitos desses setores, que, compostos principalmente por jovens, que passaram a defender essas mudanças dentro da sociedade, não só no Brasil, como no mundo da época. Então, eles marcaram uma geração. Mais adiante, nós vamos discutir, em uma segunda parte dessa aula, vamos falar de geração Y, geração X, tecnologias, enfim. Mas, neste momento, nós vamos trabalharmos aqui a questão social, o contexto histórico deste momento. Então, vamos começar falando aqui de Norbert Elias, sociólogo alemão, onde, ao buscar entender a sociedade desta época, ele fala a respeito da questão do envelhecer. Ele trata de um dos pontos, ao falarmos de geração, o que é ser velho, o que é ser novo, o que é ser jovem. Então, hoje em dia, já ouvi de muitos jovens, de muitos contemporâneos, aquela pessoa tem uma mentalidade velha, tem uma mentalidade arcaica, ou é um corpo jovem, é uma mente velha num corpo jovem, enfim, ou tem muita gente que diz, ah, é velha na idade, mas tem o espírito para frente, pensa com ideias de uma cabeça de um mundo diferente. Então, a gente passa a entender que essa ideia de geração, ela não está diretamente ligada apenas à questão de idade. Está a forma como você se enxerga e como você se entende dentro da sociedade, dentro do meio, dentro do contexto social e histórico do qual você está envolvido. Então, envelhecer, como enxergamos as pessoas mais velhas? Então, isso serve de reflexão para que vocês pensem. Como você enxerga seus pais? Como você enxerga seus avós? Como você enxerga as pessoas consideradas mais velhas, em questão de idade à sua volta? Ou até mesmo, como você se enxerga? Você realmente é um jovem? Ou você é um velhinho dentro de uma pele jovem? Ou vice-versa? Podemos pensar nisso. Então, envelhecer não é apenas um processo fisiológico. O processo fisiológico existe, é algo natural. Mas, envelhecer, sociologicamente falando, também pode ser uma questão de se prender a uma mentalidade arcaica, a mentalidade atrasada, que não contribui de forma positiva para as melhorias das relações sociais, para as melhorias da sociedade como um todo. Então, como contribuíram e ou contribuem para as mudanças dentro da sociedade? Como essas pessoas consideradas mais velhas, consideradas antigas, arcaicas, elas contribuíram e contribuem? Ou como será que nós hoje estamos contribuindo para melhorar a nossa sociedade? Então, observe que você, essa questão da geração, envelhecer não é simplesmente esse processo fisiológico. Então, essa é a ideia que Norbert Elias propõe ao tratar, em um dos tópicos, em um dos seus estudos, ao tratar a respeito da questão das gerações. Então, é preciso levar também em consideração o quê? As experiências. Então, muitas vezes, em muitos casos, às vezes a pessoa é jovem na questão da idade, mas possui experiências que pessoas mais velhas, na idade, não possuem ainda. ou vice-versa. Possui uma ideia, uma maturidade, uma compreensão de mundo totalmente diferente, ou muito além daquilo que se deseja, que se espera da pessoa, apesar de uma idade jovem, ou também apesar de uma idade já um pouquinho mais avançada. Certo? Então, essa é a ideia que Norbert Elias nos traz. O que é ser velho? O que é ser novo nessa questão de geração? Um outro nome importante também, para entender a sociedade moderna, contemporânea, e também ele trata em alguns de seus estudos, a liquidez e a modernidade líquida, e Zygmunt Bauman, ele busca entender se existem fronteiras entre gerações. Existem fronteiras, ou seja, até tal ponto você fez parte de uma geração. Daqui para adiante, alguém faz parte de uma outra geração. Ou será que essas gerações diferentes, elas convivem simultaneamente? Então, na visão, no entendimento de Zygmunt Bauman, essas relações, ou essas gerações, elas existem de forma simultânea. O que vai diferenciar é como cada um, de acordo com suas vivências, suas experiências, vão entender a realidade de mundo e dentro da sociedade na qual estão inseridos. Certo? A liquidez das relações. ele diz que, em uma de suas principais obras, Modernidade Líquida, onde ele coloca a liquidez dessas relações, as relações líquidas, diz que o mundo tem se tornado cada vez mais fluido. As coisas acontecem em uma velocidade cada vez maior, que às vezes não dá nem tempo de a gente podermos refletir acerca desses fatos, desses acontecimentos, de abstrair. Então, o mundo tem saído do concreto e tem se tornado cada vez mais abstrato. Certo? Então, nossas relações têm se tornado o quê? Cada vez mais líquidas. Por exemplo, relações sociais. Uma conversa no bar, no banco da praça, na calçada de casa. Quantos de nós fazemos isso hoje? Ou, às vezes, nos restringimos simplesmente a uma tela de um computador ou de um aparelho celular. Estabelecemos ali uma ligação de redes sociais que, na verdade, de forma concreta, boa parte dessas redes sociais, elas não existem. Observe aqui a nossa aula neste momento. Nós estamos de forma virtual. Nós estamos dentro de um contexto de uma modernidade líquida. Mas, fala a verdade, não faz falta o nosso contato, nosso contato humano, nosso contato físico, nosso dia a dia dentro da escola. Então, esse mundo abstrato, esse mundo líquido, nem sempre vai atender às necessidades do nosso mundo concreto. Nem sempre vai resolver todos os nossos problemas. Certo? Existem também limitações. Ao mesmo tempo em que essa liquidez nos leva aos limites das fronteiras, também nos limita. Nos limita o quê? A um quadradinho de uma tela, de um aparelho celular ou de um computador. E, dali, nós nos enganamos, nos achamos que estamos conhecendo o mundo, estamos conhecendo, estreitando laços. E isso não acontece. E aí nós podemos observar, nossas gerações anteriores, que não tinham conhecimento, que não tinham ainda o acesso a esses recursos, a essas tecnologias, eles são arcaicos, são atrasados? Não, de forma alguma. Eles apenas viveram uma realidade que eles possuíam em seu momento. E nós podemos perceber que nós estamos vivendo em um processo de transição em que antigas gerações e novas gerações estão vivendo nesse mesmo contexto. Você já tentou ensinar para seu avô, para sua avó mexer no celular? Então observe aí o processo da troca de experiência, da aproximação dessas gerações, dessas realidades. Então é um encontro. Compare aí você e sua avó, seu avô, um encontro desses dois mundos. Esse mundo abstrato, que seria você, que conhece os recursos tecnológicos, que domina essa liquidez, essas relações líquidas, essas redes sociais, e o seu avô, sua avó, que não conhece, mas está tentando aprender. E existe aí o quê? Uma troca de experiências. Então essas relações, também ela é definida a partir dessas relações de experiências, a partir do mundo concreto. Certo? Então as pessoas precisam se reinventar para não se tornarem obsoletas. Isso de acordo com Bauman. Por quê? As coisas acontecem. O ciclo da história, ele continua acontecendo. O mundo não para. Então vejamos. Então nós precisamos acompanhar essa modernização. Nós precisamos acompanhar a realidade dessas novas gerações. Então nós precisamos nos modernizar. Porque caso contrário, vamos nos tornar obsoletos. Imagine o que tem sido talvez a dificuldade para nos adaptarmos a essa nova realidade que estamos vivenciando. pegando o exemplo, um contexto bem próximo dessa pandemia que estamos vivendo, observe aí como nossos contatos, eles se tornaram cada vez mais fluidos. Apesar de que antes eles já eram fluidos, mas se tornaram ainda mais. No entanto, nós podemos perceber o quê? A necessidade do encontro dessas duas realidades. E um outro ponto também que Balma apresenta aqui, nos chama a atenção, é que em uma sociedade de consumo, ninguém se torna sujeito, sem antes virar mercadoria. Ou seja, aqui fala justamente das relações de trabalho. Então, de um modo geral, nós somos, nossos pais, nossos avós, eles foram mercadorias em um determinado momento. Eles foram operários, foram trabalhadores no chão, no piso de fábricas. Hoje nós somos operários, trabalhadores aonde? Na frente das tecnologias. Nós somos dominados pelas tecnologias. Então, nossa força de trabalho, nossas relações sociais também, elas são transformadas em produtos. Então, nós observamos que o contexto vai de acordo com cada momento, em cada geração, de uma geração para outra. Então, é o encontro dessas gerações diferentes que faz com que o ciclo da história e as relações sociais assim se estabeleçam. Certo? Então, vamos lá. Seguindo em frente aqui, vamos também discutir dois teóricos importantes. Nesse primeiro momento, vamos falar de Augusto Conte. No segundo, vamos falar de Dilton. Augusto Conte, olha só, ainda finalzinho do século XVIII, início do século XIX, quando ele começa a discutir a relação das gerações. Ou seja, daqueles que eram considerados velhos para aqueles que são considerados novos. Pessoas novas. Então, primeiro, ele traz um olhar positivista. O que seria esse olhar positivista? Ele diz que, dentro desse olhar positivista de Augusto Conte, é a ideia da continuidade. Ou seja, envelhecer é um processo. Você nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Então, todo mundo já conhece essa premissazinha básica. Então, esse processo de desenvolvimento, a vida é dividida em etapas. Então, essas etapas que nós vivenciamos, desde quando nós nascemos, crescemos, nos casamos, construímos famílias. Então, isso é o quê? É um padrão que foi estipulado pela sociedade tradicional, pela sociedade positivista. O que hoje nós fugimos um pouquinho, ou bastante, dessa realidade. Nem todo mundo segue esse processo. Nem todo mundo quer crescer para viver apenas para o trabalho, para a família, ter filhos e morrer. Não. As pessoas, agora, muita gente, quer criar ou criam uma nova realidade para a sua vida, um novo processo. E é justamente o que é essa nova visão de entendimento de mundo e sociedade que também passa a caracterizar as novas gerações. Então, vamos lá. Então, para a conta, ele diz que a sociedade pode ser vista e entendida de dois aspectos. Primeiro, o aspecto biológico-literal, esse que falei inicialmente, a pessoa nasce, cresce, constitui família, envelhece e morre. Pronto, trabalho, acabou. Isso seria o indivíduo em si, o indivíduo de forma isolada. Mas sabemos que o indivíduo não se dá de forma isolada. Ele se dá o quê? Dentro de um contexto, dentro de um todo. Até porque ele vive, nós vivemos em sociedade. Então, ele adota que, até no sentido metafórico, diz que a sociedade é um organismo vivo, é vista como um corpo. Ou seja, a sociedade também passa por esse mesmo processo semelhante que o indivíduo passa. Uma sociedade, ela surge, se forma, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai estabelecendo relações, uma estrutura social, instituições, um corpo social, assim como nós chamamos na sociologia, e ali estabelece todas as relações. Então, as relações estabelecidas entre esses indivíduos ou esses grupos de indivíduos dentro da sociedade é o que faz com que a sociedade se torne um corpo vivo, um organismo vivo. Então, naturalmente, existe a necessidade que as novas gerações possam assumir novos papéis. Então, perceba-se o quê? Logicamente, todos os dias, pessoas morrem, todos os dias, pessoas nascem. Então, aqueles indivíduos que ali morreram, eles cumpriram o seu papel tanto biológico como também cumpriram o seu papel social. E estão cedendo espaço para o surgimento de novos indivíduos que irão justamente vivenciar esse mesmo processo. Se não esse mesmo processo na íntegra, mas contribuindo dentro dessa construção desse processo social. Então, vejamos, nem sempre a troca de gerações é seguida pela mudança de mentalidade. Este é o ponto crucial. Ou seja, nem sempre aquilo que é novo realmente é novo. Então, nós podemos ser considerados jovens em questão de idade. Nós temos aí... Vocês têm 14, 15, 16 anos, mas podemos carregar valores tradicionais, baseados na nossa cultura, na nossa vivência, na nossa experiência, conservadoras. Então, às vezes, nós tendemos a perpetuar aquilo que nos foi deixado, que nos foi ensinado por gerações e gerações anteriores. E para que essa mudança ocorra, para que essa mudança aconteça, leva um certo tempo. Ela não ocorre de um dia para o outro. É preciso que se tenha um enfrentamento. Lembra-se do movimento do maio de 68, que eu citei inicialmente? Foi justamente isso. As mudanças de mentalidade. Então, foi necessário o quê? Que uma geração marcasse um contexto, marcasse um momento que viesse a mudar a realidade do mundo daquela época, que ali estava vivenciando. Vamos lá. Seguindo em frente, temos aqui William Dutty. Este aqui, ele traz um entendimento, uma compreensão de sociedade a partir de uma visão histórica. Já Augusto Conte, ele traz um olhar positivista. Já para Dutty, ele traz uma compreensão, uma visão histórica da sociedade. Quando mesmo gerações distintas partilham de um mesmo processo histórico, existe a tendência da manutenção da mentalidade. Ou seja, mesmo o encontro de gerações, de antigas gerações e de novas gerações, quando eles vivenciam esse mesmo processo histórico, existe a tendência de manter uma mesma mentalidade. Então, de certa forma, ele contribui, Dutty concorda com Augusto Conte, que nem sempre uma nova geração significa uma mudança de mentalidade. Certo? Porque nós tendemos a preservar aquilo que nos é perpassado, aquilo que nos é ensinado por gerações anteriores. Então, Dutty, ele coloca o caráter histórico, que estaria assim o do caráter biológico. Diferentemente de Augusto Conte, que Augusto Conte leva em consideração, em maior parte, o caráter biológico, para depois entender a sociedade. Já Dutty, ele diz que o caráter histórico, desculpe, é mais importante do que o caráter biológico. Por quê? O indivíduo nasce. Beleza, tudo certinho. Mas ele vai, a partir do momento que ele nasce, que ele é inserido no convívio social, ele passa a sofrer o quê? Influência da sociedade, da cultura, do meio que ele está inserido. Então, ele passa a ser determinado o quê? Pelo caráter sócio, histórico e cultural. Então, vamos lá. As mudanças ocorrem a depender como os fatos vão sendo interpretados. Veja só. Voltando lá ao exemplo do Maio de 68, existia uma geração conservadora que insistia em manter modelos políticos fechados, a manter modelos de sociedade e de cultura baseado em ideias conservadoras. E surge uma geração que passa a discordar com esse momento, com esse contexto. Levamos aqui o quê? Em consideração o quê? O caráter histórico, como é proposto por Dutty. Então, nós temos o quê? O encontro de gerações distintas, diferentes, naquele momento do Maio de 68, mas que passaram a enxergar o mundo diferente. E ali, sim, puderam provocar uma série de mudanças, de revoluções dentro da sociedade ou dentro de diversas sociedades daquela época. E fatos e fenômenos sociais concretos, ou seja, aquilo que realmente é experimentado dentro das relações sociais, dentro das relações dos fatos, dos acontecimentos historicamente constituídos. Nós não podemos desligar, entender as relações sociais sem entender os fatos e acontecimentos históricos. Até porque a sociedade, os fatos e as relações sociais, elas são determinadas também pelos acontecimentos históricos. E vice-versa. Existe todo um contexto que influencia de forma recíproca um ao outro. E Dioty propõe a ideia das experiências históricas. Também concorda com Augusto Conte. Ele apenas discorda no quê? No caráter biológico. Ele diz que o indivíduo é, acima de tudo, um indivíduo histórico. Então, as experiências históricas é o que vai determinar as mudanças e as transformações sociais, de pensamento, de cultura, enfim. Por exemplo, o nazismo, o fascismo, no início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, veja só que é uma experiência histórica. Quem gostaria de reviver, de experimentar? Ninguém. No mundo de hoje, seria um crime alguém enaltecer regimes como o nazismo e o fascismo dentro de uma sociedade, dentro de um mundo moderno, contemporâneo, atual, como o nosso hoje. Certo? Então, por aqui encerramos a nossa aula de hoje. Deixo aqui uma pequena atividade para vocês, nas páginas 9 e 13 do capítulo 9, do módulo 3, questões de 1 a 4. Vocês possam fazê-las em casa e no decorrer de nossas aulas podemos tirar dúvidas e até um próximo encontro. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho